Música 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 Olha aí meu amigo Renabói Grande cantor E com certeza vai fazer Agora a poeira subir Como vem fazendo e a gente fica feliz Quero mandar um abraço a todos vocês aqui na praça A todos vocês aqui na praça A todos Aqui se encontram Maragujito tá diferente Maragujito quando a gente vai nas ruas assaltadas Quando a gente vai nas ruas O brilho nos olhos das pessoas E com certeza eu que tinha 11 anos Que não vim aqui na festa Sou feliz da vida Grande momento, espetacular 11 anos e agora eu voltei Jamais podemos esquecer Do ícone Da nossa escrava albada e vaquejada Que nos deixou Mas mora no coração de Deus Música E a fã que me aperta, o povo a soltar, e o povo que pararam de gritar, eu não quero apaixonar, eu saio pelas ruas, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, e o povo, as lãs o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. Música Música O Bartolomeu chegou da Bahia e chegou também aqui na Casa Mariano, com muitas promoções de móveis e eletrodomésticos. São fogões, geladeiras para deixar a sua cozinha um luxo e com um preço que cabe no seu bolso. A Casa Mariano fica localizada na rua Geniz de Moraes, número 37, Rua Nova, em frente ao Bradesco. Música 35 anos da Casa Souza, que vem trazendo variedade, qualidade e muita alegria para os seus clientes. E as frutas e legumes são selecionados com excelente qualidade. E eu já estou aproveitando e fazendo as minhas compras. Venha comemorar os 35 anos da Casa Souza, aproveitando as nossas ofertas. Olá, este recado é para você que ama navegar na internet. Está conectado é hoje a melhor maneira de alcançar muitas das suas metas. Para isso, você precisa do melhor provedor de internet. LK Internet. Trabalhe, estude, divirta-se, choque, aprenda algo novo e diferente. Ouça suas músicas preferidas e assista a seus filmes e séries favoritos sem travar. LK Internet. É alta em velocidade para navegar e baixar tudo. LK Internet. Rua General Pedra, Porto Grande. Telefone 759-9891-7272. Lugar para comprar materiais de construção barato e de confiança é na Souza Materiais de Construção. Areia, cimento, pisos, tintas, revestimentos e muito mais é na Souza Materiais de Construção. Você paga barato, a entrega sempre é no prazo e aceitamos todos os cartões. Ficamos localizados na rua Cerqueira Campos, número 24, Rua Nova. Telefone 753-526-2087. É a lua que clareia.